Olá, minhas gatão, né? Tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixe seu like e me segue também lá no meu Instagram. Então, gente, eu já cheguei agora da feira, acabei de chegar. Não deu pra me gravar lá, gente, porque o supermercado tava lotado. Começo de mês, já sabe, né? Então, eu vou tirar as coisas aqui, vou botar em cima da prateleira, em cima do sofá, tentar organizar de uma forma que dê pra mostrar tudo. Então, vamos lá. Gente, desculpa, eu não ia ser foco. Aí, aqui, a gente comprou esse cereal, o Lêncio pegou. Deixa eu botar aqui no chão. A gente comprou seis torcidas dessa aqui. Pizza e pimenta mexicana. Botando. Aí, a gente comprou três savão. Tá por aí, mas foi três. Aí, comprou três desse aqui, pra o gato e pra Dora, que ela comia o mesmo do gato. Peguei um orégano. Peguei dez sucos desse frisco. Vários sabores. Uma caixinha de palito. Ossinho pra Dora. Chloe, eu acho que é assim que se pronuncia, é um temperinho. Esse mais suco. Aí, esse aqui, ó. Mais um tempero, que eu disse que eu tinha pego três. Esse daqui é da Dora. É do gato, né? É da cachorra. Mais um, mais suco, suco. Peguei três gelatinas. Abacaxi, uva. E a outra também é de uva. Aí, dois queijos ralados. Chimichurri, sei lá. Esse tempero aí. E açafrão da terra. Aí, comprei essa bolacha aqui. Gente, essa bolacha é muito boa. Comprei dessa. Rosquinha. Chocolate. Peguei essa. Bolacha prêmio. Sabor cebola. Não sei se é boa. Ela parece muito com a coquinha. Aí, peguei três. Vou arrancar a porta. Bora. Peguei três bolachas creme crack. E uma coquinha pro Danilo. Porque eu não suporto essa bolacha coquinha. Aí, peguei um óleo de coco. Tanto pro cabelo, gente. Quanto pra fazer comida. Um óleo lisa. Uma maionese. A gente não tem frescura com marca de maionese. E esse coisinha de... Como é o nome desse nome? Azeitona. Tem caroço. Peguei dez miojos. Dez. Tem vários sabores. Aqui. Não sei quantos biscoitos a gente pegou. Mas a gente pegou essa marca aqui. A gente pegou esse... Aqui na minha cidade a gente chama de lanche, né? Mas eu não sei aí na cidade de vocês. Mas é bolacha doce com goiabada. Aí a gente pegou esse mix de frijeles. Aí tem diversos sabores. São os confeitinhos. Três latas de milho. E, gente. O que a gente ficou mais impressionado foi esse molho de tomate. Desse tamanho. Por R$2,99. E essa marca é muito boa, né? E daí... Tava R$2,99. O Denilson até olhou a validade. Mas tava muito bom o preço. Aí aqui a gente pegou um feijão. Desse aqui, caldo. Dois açúcares. Um preto e um açúcar desse normal. Quando vier visita, né? Arroz. Arbolizado. Gente, isso aqui é tudo a patinha da Dora. Então... Aí peguei três cremes de leite. Dois leitos condensados. Um quitute. Uma goiabada. Um amido de milho. Duas torradas. Aí o Denilson pegou esse sopão aqui. Galinha com legumes. Peguei três... Três... É... Flocão. Pra fazer. Dois leites. Uma farinha. Nova vida. Seis macarrão. Aqui, ó. Tá as cubas. Outro leite. Uma farofa. Dessa aí, ó. Um pacote de café. Um arroz integral. Um guardanapo. Um saquinho desse de geladinho. Aqui também, na minha cidade, a gente conhece um geladinho, né? E granola. Produto de limpeza. A gente pegou um multiuso. Um... Ah, é de lustramóvel. De passar... Pra limpar o armário. Um pinho só. Esse shampoo pra Dora. Eu peguei pra mim esse... Esse... Sabonete íntimo. Diantava os dois... Os dois por nove reais. Esse... Ai, amaciante aqui. Gente, muito pesado. Cinco litros. Da urca. Essa água sanitária também. De cinco litros. Aqui em casa a gente usa muita água sanitária. Por conta da Dora. Eu limpo muito. Lavo a casa, né? Aí botei um... Um bombrio. Sacos pra botar... As coisas no congelador. Uma pedra... Uma pedra não. Uma barra, né? De sabão. E botei quatro sabonetes. Desse even. Aqui. Ah, gente. Tem... Dois cremes dentais. Aqui embaixo. Também. Desse even. Eu não sei se eu mostrei. Mas eu comprei a manteiga também. De geladeira. A gente comprou uma caixa de hambúrguer. Super ligão. Vem... Deixa eu ver. Trinta e seis unidades. Cereão, cereão, cereão. A gente também comprou um salame desse. E foi 15 e 44. Vai pra lá, Dora. Um salame. Tudo isso é de geladeira. Aí comprei couve. Foi oitenta e nove cada pezinho. Comprei uma manteiga margarina de balde. Comprei essa linguiça de frango, ó. Ela é assim. E custou dez e noventa. Aí a gente também comprou esse filé de peixe. Eu acho que era merluza. É. Merluza. Foi dezenove e noventa. Estou botando aqui, ó. Aí a gente comprou dois iogurtes desse. De saquinho. Um de ameixa, eu acho. É. E um de morango. Aí comprei também um pé de alface. Não sei quanto foi. É... Esse brócolis. Ó. Brócolis. Também não sei quanto foi. Não, lembro. Oito reais. Aí a gente comprou dois peixes de frango. Comprei esse saquinho aqui, ó. De maçã. Aí comprei um requeijão. Três carnes moídas. Uma massa de pastel. E dois, quatro bandejinhas de danone. O final da compra, gente, deu 428, eu acho. Foi 428, amor? 428. Mas assim, a gente consegue passar o mês tranquilo e ainda sobra. Tipo, mês passado a gente comprou sabão em pó de 5kg. Esse mês a gente não comprou, entendeu? Tem coisas que compensa, porque a gente faz no atacadão. Então assim, tem muitas coisas que compensam. Então gente, esse foi o vídeo. Eu também vou comprar verduras e frutas. Eu já já só vou arrumar aqui. Não vai cortar o cabelo e a gente vai ir lá comprar as frutas e verduras. Então acho que eu já vou mostrar logo nesse vídeo pra não ficar repartido em dois vídeos, né? Então, se eu for mostrar... Eita, se eu for comprar agora eu vou logo mostrar. E se não, depois eu volto pra finalizar. A gente vai mostrar pra vocês mais aqui. Para agora! Eu tô higienizando a maçã. Eu boto água sanitária, água e tal. Já higienizei, gente. Comprei goiaba, laranja. Tem algumas por aqui, tá tudo perdido. Limão, tomate, cebola, pimentão. Tá lá embaixo, aqui ainda tem mais goiaba. Aí comprei maracujá. Comprei dois abacaxis. Comprei batata. Eu queria comprar batata doce, gente, mas... Tava muito feia as batatas. Aí comprei cenoura. Embaixo também tem batata. Ó, cada lápis de batata, gente. Ah, gente, comprei salsicha. Que é o Denílson, não disse sem salsicha. Isso é tudo a bagunça, gente. Que tá aqui, Denílson, vai viajar agora. Ovos. Banana. E... Acerola. Eita, como tá escuro já. E tudo isso, gente, deu... Trinta e dois reais. Eu vim pra cá pra ficar mais calma. Deu trinta e dois reais. E dá pra gente passar uma semana tranquilo. Tem coentro na geladeira, essas coisas. Então, eu só vou higienizar as coisas ali. E vou guardar, gente. Tô bem cansada. E Denílson vai viajar agora. Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até a próxima. Tchau.